Fala, gente! Ó, hoje o tema vai ser um tanto até polêmico e eu vou trazer verdades aqui, já vou falando já de cara pra vocês que eu vou trazer verdades aqui sobre as academias de ginástica e também aplicativos de treino de uma maneira geral, tá? Antes eu queria fazer algumas perguntas, alguns questionamentos aqui pra vocês, tá bom? Primeira pergunta, primeiro questionamento. Em relação à academia que vocês frequentam ou que até já frequentaram, pra quem tá parado, alguma coisa assim, né? O que vocês acham? Vocês acham que essa academia é boa e se preocupa realmente com o seu resultado? Essa é a principal pergunta. A academia é realmente boa e se preocupa com o seu resultado? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, em relação aos profissionais dessa academia, no sentido de... A gente tem ali instrutores, né? Instrutor é aquele cara que fica ali responsável em dar um giro ali na academia e auxiliar quem precisa, mas ele não fica só com uma pessoa. E tem o personal trainer. O personal trainer é aquele cara que ele é pago pra ficar juntamente com uma pessoa só, né? No tete a tete. Então, independente se você treina com o instrutor ou com o personal, você acha que ele é bom e realmente se preocupa com o seu resultado ou não? Então, assim, basicamente você tem três respostas. Não sei dizer, acho que é bom ou acho que é ruim. O que vocês acham aí, em relação à academia e ao instrutor? Coloca aí pra eu ter uma noção. Mas agora eu quero, depois desse questionamento, falar pra vocês aqui alguns pontos. Primeiro sobre a academia e depois eu vou falar sobre os aplicativos de maneira geral, tá? Eu não sei aí quem já foi, por exemplo, no McDonald's. McDonald's. Você já foi no McDonald's ou no Burger King ou alguma outra franquia dessas de lanches, né? Assim, McDonald's é o mais famoso, mas tem também Burger King, dentre outras, né? Quando você chega lá no McDonald's, o que que acontece? Você chega lá pra matar a fome, né? Tá com fome, você vai lá comer um sanduíche. Você chega lá pra comer o sanduíche, o que que os caras têm como estratégia de venda? Eles te oferecem sempre uma opção a mais que, por mais uma miguela, né? Tipo, mais um, dois reais, cinco reais, você leva também um combo de batata frita e refrigerante e mais alguma outra coisa, né? Não é assim que funciona? Você chega lá e fala, pô, eu quero esse sanduíche aqui, eu não sei os nomes exatos, mas eu quero o Mac duplo aqui, o Mac Lanche Feliz ou, sei lá, eu quero esse Mac de picanha aqui. Eles vão falar pra você assim, ah, você gostaria de adicionar mais batata e refrigerante no combo com mais dois reais ou mais não sei quantos reais? Aí você fala, pô, compensa, né? Eu vou pagar ali, sei lá, vinte e poucos, trinta reais no lanche, mas só com mais dois ou três reais eu vou levar um monte de outra coisa. Aí você acaba pagando e leva aquele mundo a real de coisa. É mais ou menos assim que funciona. E por que eu tô falando disso, né? Do McDonald's e do... dando exemplo, assim, dessas redes, né? Porque a academia de ginástica, principalmente em grandes redes, e quando a gente pega não só grandes redes, mas academias de maneira geral, elas acabam imitando e seguindo a estratégia das grandes redes. Que é o quê? Elas querem te oferecer serviços, produtos, né? Primeiro pra a empresa, a academia, lucrar mais com aquilo, mas não necessariamente tá preocupada com o seu resultado. E eu falei que eu ia falar algumas verdades aqui e eu já tô começando a falar. Então, assim, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, eu não tô falando mal de academia. Eu só vou colocar um ponto na visão de vocês, pra vocês ficarem espertos com o que realmente confiar ou não, o que realmente acreditar, que tipo de aula realmente fazer ou não, de acordo com o objetivo que vocês estão buscando na academia, tá? Então não é falando mal, até porque amo academia, eu faço academia, já trabalhei em várias... E vivo de academia, pô, né? Meus clientes fazem academia, eu tenho uma academia, inclusive eu tô numa academia. Então não é falando mal da academia. Mas eu tô falando pra você do mercado academia. Então o que acontece? Quando você chega nas academias, a academia muitas vezes não tá preocupada com o seu resultado. Ela tá preocupada em te manter, primeiro, fiel a ela. Ela quer que você seja um pagante durante o resto da vida. Normal, normal, até aí tudo bem, até porque você vai precisar de exercício pro resto da vida. Só que ela sabe que se ela fizer, de repente, um programa de treino ou induzir você a um treino que realmente vai te dar resultado, que seria o quê? O treino de musculação, um treino ali focado no teu resultado, pra te pôr pressão o tempo inteiro e tal. Se te der só aquilo, a maioria, não tô falando que são todas, mas a maioria das pessoas vai desistir. E por que que vai desistir? Porque não vamos combinar que não é gostosinho, né? Quando a gente faz um treino voltado pra resultado, não é gostosinho. E muita gente quer o facinho. Aí as academias sabem que todo mundo quer o facinho, quer qualquer coisa pra fazer, enfim, quer qualquer coisa só pra se manter ativo, vai e oferece uma porrada de aula lá pra encher linguiça. Aí oferece um monte de aulinha em grupo, aula coletiva, que muitas vezes é uma dança, mas aí fala que vai ser um treino. Mas na verdade é uma dança, porque são aulas coreografadas. São aulas que têm ritmo musical, te colocam lá nessa aula que é uma dança, mas falam que é um treino pra perder barriga. Aí dão um nome pra essa aula, né? Aí usam aquela teoria da Polishop, né? A teoria da Polishop é o seguinte, gente. Quando você compra um... Quando você vai numa loja qualquer comprar, por exemplo, um liquidificador, você vai numa loja e fala assim, Oi, eu gostaria de comprar um liquidificador. Você vai em qualquer loja, né? As lojas vão te entregar um liquidificador. Mas a teoria Polishop é que na Polishop nunca é um liquidificador. É sempre um Elemerton Power Turbo Ninja. Não é um liquidificador, é um Turbo Ninja Power Destruidor de Frutas e Compactador. Eles sempre dão um nome diferente pra uma mesma coisa que é nas outras, digamos assim. E na academia é mais ou menos isso com as aulas. Pega uma aula que vai ter movimentos básicos, como, por exemplo, vai ter um agachamentozinho, vai ter uma flexão de braço, um abdominal, mas dão um nome pra essa aula de Power Habs, que é Cut Gordura. Power Habs, Elimidador de Gordura, não sei o quê. Stranger, não sei das quantas. Eu não posso nem falar o nome real aqui, porque senão eu vou estar falando de nomes reais. Pode dar até problemas. Mas a questão é, sempre tem um nome bonitão em inglês pra falar que aquela aula, que na verdade é uma coreografia, uma dança, que não é o melhor pra te dar resultado, mas dão o nome dessa aula pra fazer você acreditar que aquela aula é o ideal pra você queimar banho. Ou pra melhorar a cintura, pra perder abdômen. Geralmente é isso que funciona. E aí eles colocam esses nomes assim. E isso acontece também com muitos aplicativos de treino. Que você pega o aplicativo, ah, vem pro meu aplicativo, que no meu aplicativo tem o Power Habs Quarture River, tem o Queimador de Gordura Potencializador, tem o Turbo Glúteo 5X F3, que vai trabalhar as três porções do glúteo. E aí tem essa papagaiada, põe o nome aleatório pra te gerar essa impressão. Então assim, isso é uma jogada de marketing, inclusive inteligente demais, pra poder atrair atenção e trazer você como retenção. E gente, não tem problema. A questão é, eu tô te alertando, porque no final das contas, o que eu quero te falar aqui nessa live, é que a academia, independente se você faz uma academia lá no térreo do seu prédio, sabe aquelas academias que tem no prédio, tem poucos maquinários, ou pra quem vai naquelas academias muito chiques, né? Tem academia, por exemplo, eu já morei em São Paulo há alguns anos, e tem academia em São Paulo que a mensalidade dela, a mensalidade, ou seja, você paga por mês pra frequentar a academia, cerca de mil reais. Tem academia lá em São Paulo nesse nível, assim, de mil reais por mês até mais, tá? Tem umas que são até mais. E a gente também tem academias super simples, né? As chamadas academias de bairro, que geralmente nem é uma grande rede, que você paga lá 50 conto por mês pra fazer a academia. 50 conto, 60 reais por mês pra fazer a academia. Aí eu te pergunto, será que tem diferença na academia de bairro simplona lá e academia chique? Não tem diferença, tá? A questão é, a diferença existe na questão da qualidade do maquinário. É igual você comparar, por exemplo, vamos pegar uma Ferrari com um Fusca, né? Você tem diferença entre os carros? Sim, o conforto da Ferrari é muito maior, a potência é maior, a beleza, né? A Ferrari é muito mais bonita do que um Fusca. Enfim, você tem essa diferença. Mas digamos que os dois, os dois vão andar. Se você for viajar daqui de Balneário pra São Paulo, você consegue ir de Ferrari? Consegue. Você consegue ir de Fusca? Consegue também. A questão é que muda a ergonomia, a potência da coisa. A academia é a mesma coisa, tá? Tem maquinários que são mais confortáveis. Por exemplo, você vai fazer um leg press, num leg press bom, top, de qualidade, o conforto é maior do que você fazer num leg press ruim. Mas você consegue ter resultado nos dois, porque o que muda no final das contas, o que vai fazer você ter resultado, é o condutor. E é aí que eu quero chegar. É o ponto mais importante. É quem faz o movimento. Tanto é que a gente tem pessoas saradas, saradonas, treinando numa academia de bairro, que tem o maquinário encerrujado, que tem o maquinário antigo, que tem o estofado no maquinário rasgado. E a gente tem pessoas que estão treinando há anos numa academia chique, maquinário de ponta. Nossa, tudo do bom e do melhor e não conseguem ter mudança, não conseguem ter resultado. Da mesma forma, o contrário. Tem pessoas que treinam na academia de bairro, não tem resultado. Tem pessoas na academia de ponta que tem resultado. Então, o que manda não é a academia. É igual a escola. O que manda não é a escola. O principal é o aluno. Agora, qual é o ponto central pra você ter resultado em uma academia de ginástica? E que a maioria... E que a maioria... Agora vem um ponto crítico aqui. A maioria das academias não estão preparadas pra te entregar isso, que é o ponto central que você precisa. O ponto central que você precisa é justamente aprender a dirigir o seu corpo. você tem que sentar numa máquina de leg press e saber exatamente como fazer aquele exercício. Por mais que pareça óbvio, ah, mas no leg press é sentar e empurrar. Ah, e essa máquina aqui é sentar e fazer assim, né? Não. Tem um monte de técnica, de macete pra você pegar aquele exercício e tornar aquele exercício eficiente. E a única maneira de você fazer isso é você aprendendo a treinar. Se você não aprende a treinar, você pode fazer no melhor maquinário do mundo ou no pior maquinário do mundo. Não vai funcionar. E se você aprende a treinar, você pode fazer no pior maquinário do mundo ou no melhor do mundo que você vai ter resultado. Então, o que muda é o condutor. E o problema, o grande problema hoje em dia é que as academias não estão preparadas muitas vezes pra te oferecer isso. Pra te oferecer essa explicação detalhada de como fazer os exercícios. É por isso que muita gente desiste da academia. Entra e sai. Entra, fica lá um tempo e desiste porque não vê resultado. Agora, tem um ponto, tá? Tem um ponto aqui bastante importante. que eu tenho que falar pra vocês em relação a quem quem é o responsável, né? Pra te entregar isso. Por exemplo, numa academia de ginástica, quem é o responsável em chegar e te ensinar como treinar? Se você tá numa academia de ginástica e não tem um personal trainer, que é aquele que fica do teu lado, quem é o responsável? O instrutor. É dever, ou pelo menos seria, dever do instrutor ir lá e te dar a instrução correta. Ou, se você tá com um personal trainer, é obrigação do personal trainer te dar a instrução correta. Só que o que que acontece? E é o que me deixa mais puto hoje em dia e na verdade é o que me faz fazer o que eu faço. Que é dar todas as dicas aqui nas redes sociais. É o que fez eu começar a minha jornada nas redes sociais. Eu comecei a minha jornada a minha jornada nas redes sociais justamente por esse motivo. Eu comecei a perceber que os instrutores e não só instrutores, mas os personal, os personagens trainers e não só, gente, não tô generalizando, tá? Existem bons instrutores, existem bons personagens. A questão é que a maioria, a maioria, eles não estão preparados. E é por isso que eu tô falando isso pra você. Eu até vou dar um exemplo. Por exemplo, como é que você sabe que seria a hora de você correr do instrutor da tua academia ou correr ou demitir o seu personal trainer? Como é que você sabe disso? Vou te dar algumas dicas aqui. Existe o perfil de instrutor ou o perfil de personal trainer que é o perfil contador. O personal trainer contador, sabe qual que é? O personal trainer contador é aquele que só sabe contar. Você chega do lado dele, ele chega do teu lado e ele simplesmente você tá lá fazendo. O supino, por exemplo. Aí ele fica assim do teu lado. Dois. Três. Quatro. Sim, ele fica contando pra você. Às vezes ele até dá uma ajudinha, dá uma arreladinha. Seis. Toda repetição ele dá uma arreladinha no seu. Sete. Vai. Oito. Toda. Desde o começo ao fim. Nove. Dez. Deu dez. Deu dez. Beleza. Para aí. Deu dez. Deu dez. Aí ele conta até dez pra você ou conta até doze ou conta até oito e manda separar. Esse é o personal contador. E vou te falar se o seu personal ou se o seu instrutor é assim você tem que correr dele. Porque olha sinceramente gente se for pra contar olha é simples. Eu mesmo se quiser eu posso ensinar vocês a contarem tá? A somar também ó um depois do um vem o dois tá? Depois do dois vem o três. Aí depois do três gente pô se for pra contar você paga alguém pra contar do teu lado? Sério? Não. Tá de sacanagem né? Contar. Se o cara conta do teu lado meu não contador eu tenho um contador pessoal pra declarar meu imposto de renda. Eu tenho um contador da minha empresa e pra isso eu tenho um contador agora um contador pra ir na academia ficar contando o número de não aí não funciona né? Então é esse o primeiro perfil corre desse perfil tá? Segundo perfil é o perfil do personal ou instrutor que é o burro de carga burro de carga e esse você tem que tomar cuidado não só você mas você também ó burro de carga primeiro eu tenho que falar pra você gente personal trainer e instrutor não é burro de carga tem gente que acha eu já ouvi gente falar que contrata personal trainer ou quer ter um instrutor na academia de alguma forma pra carregar peso pra montar e desmontar aparelho o instrutor e o personal trainer não é teu burro de carga não se fosse assim você contratava contrata um pedreiro que tá acostumado a já carregar tijolo não precisa ser um personal formado que contrata um pedreiro contrata qualquer um na rua vai na rua chega pra alguém que tá sem emprego e fala ó, você não quer carregar uns pesos pra mim lá na academia é só montar e desmontar o aparelho vamos lá deixa eu te contratar pra ser meu personal gente o instrutor não tem obrigação nenhuma e o personal trainer não tem obrigação nenhuma de ficar carregando teu peso e se você contrata um personal pra carregar teu peso você pode contratar qualquer um na rua esse cara não vai te dar resultado não é carregar teu peso que vai te dar resultado agora outra coisa esse aqui você tem que tomar muito cuidado com ele tá e principalmente se o teu marido ou se a tua mulher tem um personal muito cuidado com esse não só pra você mas com teu cônjuge também com seu marido ou esposo ou namorado ou namorada muito cuidado que tem muito nesse perfil cuidado com o personal encoxador existe o personal encoxador o encoxador é aquele que vai fazer agachamento aqui ó tá a bunda da pessoa aqui agachando aí ele vem atrás da pessoa vamos lá só mais três vai um vai dois três ele encoxa as alunas aí a aluna vai fazer uma flexão de braço ele vai pra cima ai deixa eu te ajudar deixa eu te ajudar aqui opa pô eu já vi desse tipo muito cuidado com esse tipo também que além de não te dar resultado ele pode te engravidar e pode também fazer discórdia no teu casamento tá então cuidado com esse tipo ele pode te engravidar fazer discórdia aí já viu né bom se você quiser esse personal esse tipo de personal você não precisa você pode arrumar um namorado se tiver solteiro ou namorada alguma coisa assim não vale a pena pagar um personal pra isso tá então assim tá te encoxando e fala pra ele meu amigo você não precisa pôr amor em mim pra treinar não é assim que funciona eu quero que você me ensine a treinar não fique me encoxando então assim larga fora desse e tem o personal também tem gente que contrata achando que o personal é puta né ou personal é garoto de programa ou é puta né é acompanhante é acompanhante de aluguel eu já vi gente falar assim ai esse aqui eu já vi muita gente falar eu preciso contratar um personal porque sabe o que que é deixa eu te explicar tá Caio vou te explicar é porque eu sou o tipo de pessoa Caio Caio eu sou o tipo de pessoa que eu não dou certo eu preciso de alguém pra tá ali junto comigo no treino só de eu saber que tem alguém lá na academia me esperando ai eu já vou sabe eu já crio essa essa vontade na academia porque eu não tenho disciplina pra ir pra academia ai se eu sou se eu sei que eu paguei alguém pra tá lá e ficar junto comigo no treino ai eu vou sabe é por isso que eu preciso contratar um personal gente contrata uma puta contrata um garoto programa porque ué ai assim além dele te acompanhar no treino você ainda pode né fazer amor com essa pessoa olha que beleza se você tiver solteiro solteira né se tiver casado eu não posso esse tipo mas não precisa ser um personal você vai pegar um cara que formou que estudou pra te ajudar e você vai contratar um acompanhante se você quer um acompanhante gente procura puta na esquina tem esse site vai dá um jeito procura um acompanhante pra fazer outras coisas já arruma duas coisas ao mesmo tempo entendeu então larga a mão se for pra te acompanhar agora sinceramente que tipo de instrutor ou personal que você deveria ter e que você tem que focar o bom personal ou instrutor e gente eu tô falando aqui eu fiz as brincadeiras mas é verdade eu fiz as brincadeiras pra deixar pra fazer clareza pra vocês mas é verdade tudo isso que eu falei vocês sabem vocês tão legal e o bom personal é o cara chato na técnica se o teu personal não é um cara chato o instrutor da academia não é chato na técnica não vai funcionar é aquela pessoa que tá te enchendo o saco na técnica por exemplo como é que eu faço com os meus alunos meus alunos são todos online eu não fico olha só os meus alunos eles vão sozinho pra academia sozinho não tem nenhum personal esperando eles lá eles vão pra academia sozinhos chega lá eles abrem o aplicativo e tem um cara chato lá explicando pra eles como é que é pra fazer a técnica pegando no pé de cada detalhe do movimento porque independentemente se eles vão fazer numa academia ruim numa academia boa se eles aprenderem a dominar cada movimento do treino que eu passo do exercício que eu passo pra eles eles vão ter mudança então você tem que focar nisso um bom personal ele vai ser chato na técnica e mais do que isso ele vai elaborar uma metodologia de treino que vai induzir você até a falha ou seja vai ter que dar intensidade vai ter que estressar tua musculatura por exemplo vai fazer um treino pra glúteo tem que fazer até estressar essa musculatura o treino tem que ser assim pra cada exercício pra cada exercício programado no seu treino tem que ter uma metodologia uma 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 sete pra fazer você chegar até a falha e pra isso você usa técnica e usa métodos de treinos avançados pra chegar até a falha é isso que eu faço com os meus alunos lá do personal online e ó eu sei que tem gente pergunta tem gente tem uma galera aqui que é aluno meu e sabe disso mas ó tem uma galera aqui que perguntar como é que funciona o programa gente deixa eu dar uma dica pra vocês não se inscrevam no meu programa eu tô falando agora não se inscrevam dia 20 desse mês eu vou abrir inscrições com uma condição especial pra quem quiser tá não se inscreve agora pra quem quiser a dica que eu tô dando espera dia 20 tá só um spoiler beleza então tô falando aqui do que que você tem que identificar pra saber se o instrutor se o personal que você enfim ou a academia que você tá se realmente tá preocupado com o seu resultado porque o que vai dar vamos lá você entra na academia com o objetivo de que gente é de ir perder tempo não ninguém quer ir na academia pra perder tempo você vai na academia pra buscar resultado e se você vai buscar resultado deveria ser obrigação do profissional que tá te acompanhando em poder te dar esse resultado e agora uma dica aqui né tem gente que me pergunta assim Caio nossa gostaria muito que você fosse meu personal mas como é que faz porque na academia já tem o personal da academia já tem o instrutor da academia pô gente deixa eu explicar uma coisa a academia imagina que que a academia é igual ao casamento é igual a igreja por exemplo quando você vai casar quem que escolhe o marido é a igreja que escolhe o teu marido ou é você que escolhe o seu marido quando você pra quem é casado quem é casado fala quando você casou quem escolheu o seu marido ou você que escolheu sua mulher quem escolheu sua mulher foi a igreja ou foi você que escolheu vocês tem que entender que personal trainer por exemplo os meus alunos eles me escolheram pra casar com eles de ser o personal deles os meus alunos me escolheram pra ser o personal quando eles chegam na academia que seria a igreja digamos assim eles estão lá e já estão casados comigo não importa se já tem instrutor ou personal eu sou o personal o trainer online deles eles seguem o meu programa através lá do aplicativo é assim que funciona é igualzinho o casamento você vai na igreja lá tudo tem o padre da igreja não tem? não tem o padre pra casar? tem tá lá pra casar mas quem escolhe o marido quem escolhe a esposa é você assim na academia é a mesma coisa quando você vai treinar você tem total direito de escolher o seu personal seja ele online ou não você tem o direito de escolher não é assim a academia tem um lá eu nem gosto dele ele é ruim pra caramba mas tá lá a academia é o único que tem não escolhe o teu personal você pode escolher o teu personal a academia só oferece o ambiente ali pra você usar o maquinário você paga pra usar o maquinário é quase que uma locação de maquinário a academia tem um instrutor lá responsável porque é lei a academia precisa ter um instrutor lá pra caso você tenha dúvida de alguma coisa ajustar o aparelho alguma coisa assim é até legal você pedir ajuda ah eu não sei como é que ajusta aqui esse aparelho você pode até pedir mas até isso eu ajudo meus alunos eu ensino a ajustar até isso eu ensino lá no meu aplicativo só pra vocês terem uma noção agora o que que acontece só pra vocês entenderem tem muita gente que fala assim pô vê minhas dicas na internet fala assim caio ouvir as tuas dicas na internet eu vejo lá eu não entendo porque os instrutores não me orientam ô gente você tem que imaginar que toda profissão é assim por exemplo quando você vai num pronto atendimento né você vai num pronto atendimento lá no SUS preciso tá resfriado vai lá no SUS chegou lá no SUS o que que acontece vai ter um médico lá contratado do SUS de plantão geralmente esse médico é daquele tipo não todos não quero generalizar mas a maioria desses médicos de plantão plantonista ali que fica ali eles vão lá às vezes mal é mal olha na tua cara você fala tô resfriado vai lá te dá qualquer coisa lá nem te examina direito te manda manda embora quer ficar livre do C pra pra vir outro geralmente o sistema de academia é assim o instrutor vai lá te dá uma dita explica rapidinho o exercício onde você tem que sentar e nunca vai depois sai vai pra outra pessoa ele não fica ali e não te ensina exatamente ele não tá preocupado em ficar e te dar esse resultado então isso é um ponto que eu bato muito né porque quando eu eu prescrevo o treino da minha academia dos meus alunos né mesmo que online pô a pessoa pode ver lá o vídeo tá explicando direitinho se tem dúvida me chama no whatsapp ali tem um time de suporte eu tenho 13 pessoas que trabalham no time ao todo e a gente pô responde dúvida tem o vídeo lá pode rever não é espergodear uma ficha escrita lá o que tem que fazer não tem nem vídeo não explica nada e entrega não é assim então é é por isso que você tem que entender que é sistema gente sistema de SUS é assim sistema de academia também é é assim que funciona tem professor que geralmente tá em início de carreira estagiário ainda não tem muitas manhas acontece muito geralmente é assim mas não quer dizer que é uma regra não tem exceções mas a maioria das vezes é assim tá e eu tô fazendo tô fazendo tô fazendo tô fazendo essa transmissão aqui pra vocês né tô alertando e contando todos esses casos e mostrando trazendo assim a realidade pra vocês também principalmente escolher o que vocês querem que por exemplo na academia de ginástica convencional o que vai te dar resultado realmente no corpo estético é a sala de musculação só que quando você chega na academia como eu disse pra academia te manter ali ativo e você ver muita vantagem e pagar a academia eles te oferecem 500 mil aulas e você até pode fazer de repente você gosta de dançar ah eu gosto de fazer uma aula de zumba eu gosto de fazer por exemplo você pode falar ah eu gosto Caio de dançar é bom que eu danço tal eu gosto de fazer uma aula de spinning por exemplo eu gosto tudo bem faça que bom que você gosta é uma aula pra você fazer se te faz bem faz a aula mas entenda que o que vai te dar resultado estético realmente é quando você vai pra sala de musculação e treina toda a sua parte muscular e obviamente com um programa que faça sentido com a técnica certa com a intensidade certa e se você hoje tá numa academia como eu disse tá na sala de musculação e não tem ninguém lá pra te orientar com a técnica e com a intensidade dificilmente você vai conseguir ver uma mudança então fico alerta em você começar a trazer o olhar pra isso tá e o que que eu tô fazendo durante esses dias pra te ajudar com isso se você entendeu tudo que eu te passei aqui você entendeu que não depende da academia que você frequenta ou do aplicativo que você usa o que depende é você aprender a dirigir seu corpo abração pra vocês gente até mais até tchau 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 tchau